Agora de Brasília para Londres, um debate sobre uma nova base militar americana na Europa. Ulisses Neto, aqui, 9h46. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres, 11h46 e os Estados Unidos vão aumentar consideravelmente a presença militar na Europa Central, de olho na expansão russa e chinesa na região. A informação foi confirmada pela embaixadora americana na Polônia, a George Atmos Basher, que não disse se uma base permanente vai ser mesmo criada no país. Mas, na verdade, esse é um desejo até do governo de Varsóvia, que se diz preocupado com o avanço da Rússia na região. Os conservadores nacionalistas poloneses chegaram a oferecer 2 bilhões de dólares em incentivos fiscais para os americanos construírem uma base permanente no país. Atualmente, os poloneses têm em seu território mais de 4 mil soldados norte-americanos, e esse número deve aumentar consideravelmente. E, de fato, a Casa Branca demonstra grande preocupação com a expansão da influência da China e também da Rússia ao redor do mundo. Os americanos têm até incentivado bastante o desenvolvimento da chamada Iniciativa dos Três Mares, que é um fórum de 12 países que fizeram parte da União Soviética, além da Áustria, e que tentam conter a influência russa na região. Ao mesmo tempo, os americanos buscam frear também a expansão tecnológica da China, que tem forte presença na Europa, nesse pedaço da Europa, por meio da gigante de telecomunicações Huawei. Os Estados Unidos ameaçam cortar as colaborações com países do leste e centro europeu, que utilizam tecnologia da empresa chinesa. Porém, é fato que a China tem hoje, Tiago e ouvintes, a expansão tecnológica bastante agressiva, deixando os Estados Unidos consideravelmente para trás em diversos setores, sobretudo na implementação da rede 5G, que já é realidade no país asiático e ainda nem começou a ser implantada nas cidades americanas. Por isso, tudo é muito mais provável que a próxima base permanente das Forças Armadas Norte-Americanas no exterior seja mesmo aqui na Europa, apesar de toda a conversa que existe aí também no Brasil. Tiago. É isso, Ilice. Só para fechar, o corpo do argentino Emiliano Sala, que foi recuperado, identificado na semana passada, vai chegar à Argentina na sexta-feira. O funeral está programado para sábado, na cidade natal do jogador, em progresso, quase quatro semanas depois do avião em que ele viajava cair no Canal da Mancha. Até mais tarde, Ulisses. Bom trabalho. Veja só, Tiago. O corpo nem foi enterrado e franceses e britânicos já estão brincando, né, por causa das questões financeiras. É verdade. Um bom dia para todos os ouvintes do Canal da Manhã. Um bom dia para todos os ouvintes do Canal da Manhã.